boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no alvo o ibob hoje fechou no verde de novo muito bom é nos mantivemos ali acima da linha verde acima da casa do gigante vamos dar uma olhada ali já já olha o volume volume muito importante 23 bi quase 24 aí muito bom é vamos dar uma olhada aqui nos setores na quem que se deu bem aqui na história cadê variação setores a partir de a partir de petro aí gás e biocombustíveis né todo mundo aqui pri também subiu bastante subiu bem perto novamente monstra estou aí no papel tonacol na verdade hoje fiz 222 games hoje de mais de 100% postei postei aí para vocês verem é na que no financeiro youtube conseguiu zerar a perda né tava meio de lado assim ficou negativo banco do brasil subiu bem depois a gente vai ver se vai dar pra gente entrar em banco do brasil b3 foi a que eu realizei hoje b3 e banco do bradesco banco bradesco vale continuou subindo depois a gente vai olhar o gráfico lá para ver se tem uma chance eu acho que não e a parte aqui do consumo não cíclico né que pega aí algumas empresas de proteína né e de alimentos né em geral também não foi bem o jbs como como eu disse tinha tendência de continuar caindo bem os estrais subiu bem então acho que foi a consumo cíclico aqui é que é pega consumo e varejo né foi bem também magazine luiza nós americanos vou dar uma olhada aqui não é possível entrar de lojas americanas tá muito bom vamos começar a engatar só não vamos dar aquela porrada ainda né porque a gente ainda tem eleição né então depois das eleições é se o presidente atual ganhar aí sim o mercado já tem a certeza do que que vai ser daqui pra frente e vai subir vai subir bem tem um alvo em 164 mil um alvo é que eu tenho aqui que é facilmente alcançável em dois mil e vinte e três e aí vamos ó eu não entrei hoje no índice né precisava romper aqui é bom eu acho que não entrou né se esse deu uma é eu botei uma ordem e chove aqui e hoje dia é não entrou eu botei uma ordem aqui não chegou a pegar a hora que eu botei aqui acima e amanhã se já abrir aqui acima né aqui em cima e aí é bom e cadê aqui se abrir aqui aí já dá para entrar tá vamos olhar aqui olha aí o ibov aquela retração né ainda vem aqui por enquanto continuamos a subir e com alvo em 123 é preciso que esse rock aqui vire para cima tá então é enquanto esse rock não virar eu não fico confortável ainda porque aqui ó a gente está subindo e aqui a gente está caindo então nome não me agrada muito essa essa queda aqui ainda não preciso que ele vire quando ele virar a gente vai ter uma confirmação mais firme de que a gente vai continuar subindo tá esse é o panorama do ibov nos 60 minutos vamos dar uma olhada aqui ó no diário dá um zoom aqui ó ó tá vendo a gente precisa agora é fechar uma quendo aqui em cima né mais uma quendo aqui ó a gente precisa dessa quendo para a gente dar uma confirmada boa boa de alta tá bom então a gente ainda tá na posição muito boa tá com tudo e pra fazer um bom desenvolvimento aqui o ibov tá petro petro é e aí fazendo a onda 3 ainda né eu fez uma última quendo aqui de baixo então é que pode fazer aqui ainda e voltar a subir ó meu problema é esse aqui né preciso que essas que essas que esses roques eles subam que eles virem para cima para a gente ter uma uma certeza maior aqui de alta em petro hoje foi muito bem mas você vê né eu eu você não me eu não me empolgo muito com a alta né com alta se você pega aqui né perto uma alta de 3 e ó caramba alta de 3 e 76 né aí pessoal fica né nossa 3 e 76 mas assim termos gráficos né eu não gostei aqui dessa virada aqui não gostei dessa última quendo em vermelho não gostei dessa viradinha aqui e aí isso pode me levar aquele que ela pode fazer isso depois subir entendeu mas tudo bem é a gente tá com todos os roques pra cima então é de suma importância que esse rock aqui vire e que esse aqui vire pra cima pra gente continuar subindo bom então por isso que eu não fico em quando eu vejo assim essas altas assim a você olha no bloco ali na tela a beleza mas eu só gosto de realmente gostar da alta assim eu só gosto de realmente olhar a alta e ver que ela é boa quando eu olho o gráfico entendeu então eu preciso aqui que ela vire pra eu gostar da alta ó ó Guilho ó ó ó ó o desenho que eu fiz ontem né aí tá descendo tão perto pode fazer esse mesmo caminho depois voltar pode vir até aqui e depois subir né fazer três movimentos pra baixo tá Porque eu tô com esses rocks aqui virados pra cima E eu preciso que eles façam isso Ainda Tá É, WEG Ó, WEG tá Um pouco melhor, mas também Pode cair até aqui Até aqui Mais ou menos, depois subir Aqui 32 33 e 32, tá Os rocks estão bons Mas também precisam virar Precisam virar Banco do Bradesco Lindo, lindo demais Ó É, mesmo assim consegui fazer Hoje cento e poucos por cento É Com o banco, né, assim, ver que As minhas operações são Sempre feitas pra Pra dar 100%, né Então, é Eu vendi com 105%, eu comprei 79, vendi a 1,62 42 a col Aí, o que que vai acontecer? Pode acontecer isso aqui, né Eu tô achando, olha aqui, tá vendo, ó Bondinho, pão de açúcar E aqui, ó Não tá tão Então eu tenho perda de força Essa perda de força Pode fazer que eu Caia aqui, tá? Ou aqui Não importa Não importa Ou aqui Aí aqui sobe Ou aqui sobe Quando eu fizer a maquina de alta Aí eu vou comprar de novo Com o alvo lá em 22,94 Tá? É isso que eu vou fazer E eu não vou ficar Inventando Procurando papel Ah, não Porque eu já ganhei no Bradesco Não Ganhei meus 100 Espero agora o pullback Cai E volto Cai e volto Eu pego de novo E ela vai embora Tá? Banco do Brasil Mesma coisa aqui, ó Que eu desenhei Aí O pessoal tava querendo Pegar a Banco do Brasil Hoje Isso aqui é o gráfico diário Olha aqui Resistência 40,87 Resistência aqui 40,30 Vamos botar aqui No gráfico de 60 minutos Ó Tá muito ruim ainda Não dá pra entrar Em Banco do Brasil agora Não dá pra entrar Tá? Olha quanta resistência Tem pra cima É muita resistência Olha aqui, ó Tudo isso aqui é resistência, ó Tudo isso aqui é resistência Então, melhor entrar aqui, ó No rompimento aqui 41,44 Ou aqui No rompimento dessa Linha verde acima Tá? Então, não dá pra entrar Em Banco do Brasil agora YouTube YouTube É... Eu tô com uns 40% De lucro Aqui, ó Tá fazendo essa Essa... Aqui os Os rocks, né Tanto 17 Quanto 34 Precisa fazer isso também Pra dar confirmação Aqui Então Anotem aí YouTube Vai dar outra entrada Tá? A primeira Aqui anda de alta Aqui Quem não entrou Em YouTube Entra aqui Novamente Eu posso até entrar Em outra Em outra mais distante É... Lá com alvo em 31 Eu tenho outra Quando uma fizer 100 Eu já tô posicionado Na outra Vamos ver Eu decido amanhã Mas é mais ou menos isso Que eu tenho em mente Tá? Ou eu posso realizar Esperar Fazer pullback Se cair Se cair Ou se subir Eu realizo os 100% Espero fazer o pullback E entra de novo É... Vale O que que tá? Vale aqui, ó 60 minutos Tá ainda Foi embora Pro meu alvo Olha lá Olha onde tá indo Já quase batendo Aqui no meu alvo No gráfico de 60 minutos Tá bonito Deixa eu dar uma limpada Aqui Limpar aqui Rapidinho Aí aqui é o seguinte Deixa eu ver aqui Pode subir aqui Fazer Uma onda 3 pra cima Deixa eu ver aqui O gráfico de água Pra ver se tá validando Ó Aqui não dá pra entrar ainda Eu só entro Aqui, ó Acima Desses 81 e 87 Tá? Aqui eu não entro E olhando aqui O papel Parece que deve continuar a subir Aí vai testar Entendeu? Então Vamos esperar Vale aí Tanto no diário No... Pelo gráfico de 60 minutos Até Daria a entrada Tá? Mas Pelo diário Não dá não Olha aí, ó GGBR GGBR pode dar entrada Hein? GGBR Rompendo aqui O 25 e 30 Vai embora Tá? Lembrar amanhã GGBR Anotem aí É... Use Minas Eu esperaria Romper aqui Os 8 e 10 Pra dar tempo Dos Rocks subirem mais E dar mais força Pro papel subir Tá? Mas não tá ruim Não Papel não tá ruim Já tá começando A ficar bom É... CSN Tá ficando boa Ó Tá indo embora É... Não sei se aqui Ela vai querer Pelo que tá aparecendo Aqui A gente olha aqui Ó A gente A gente consegue Perceber facilmente Que eu tenho sim É... Os Rocks Pra cima Mas eles estão fazendo Isso aqui Já Ó Tá vendo? Então Se vai fazer isso aqui Aqui vai fazer um pullback Pode fazer isso Depois voltar a subir Então vamos esperar Fazer um pullback Quando voltar a subir A gente entra Tá? JBS Nem... Nem respeitou aqui O... O meu... O meu suporte Mas é... Assim Não me espanta Olha isso Hein? JBS Tá horrível Continua caindo Tá? Pode fazer Aqui Vamos lá Aqui ó Pode fazer isso E cair Cair mais ainda Tá? A gente pode vir Até aqui 25 e 30 Também Não... Não me espantaria Mas muito difícil Pra subir agora Muito difícil Não sobe Com esses Rocks Do jeito que estão aqui Ó Não sobe De jeito nenhum Marfrig Ó Tá fazendo Pode vir até aqui Daqui Não passa Acho muito difícil É... Aqui Bife Pode fazer esse movimento De repique E voltar Pra depois Tentar subir Magazine Luiza Tá aqui Ainda Abriu com gap De alto E ficou No gap 5 e 10 Precisa ir Pra 5 e 36 Se bater aqui 5 e 36 Eu já Bato meus 100% E continuo Com meu papel Lá Já deve Tá mais Que 50% De lucro Meu Eu comprei Magazine Luiza E comprei Via varejo Cash também Depois Até dá uma olhada Aqui em cash Porque tem um tempo Que eu não vejo ela Americanas Ó Segue Segue firme Aí pode fazer um pullback Zinho aqui E voltar a subir Tá Aqui ó O que tá acontecendo Ó Tá vendo Então Ela deve fazer um pullback Voltar a subir Se ela pesar Apesar Da queda Né Bem feinha Se ela Ela Ainda tá aqui Nessa zona Ela pode Responder Aqui Os rocks Não tão muito Bons não Né Mas tão acima De zero Então assim Ela ainda Me dá aqui Um panorama De andar De lado Podendo vir Aqui nessa Aqui em 5 reais Né Bater aqui Ficar batendo aqui Pra depois Fazer isso Mas por enquanto Ainda vai ficar Andando de lado Aí Bova tá bonita Hein Bova Também dá entrada Se fizer uma Quindle de alta Aqui amanhã Vai dar entrada Vamos ver aqui No gráfico de 60 Ó Gráfico de 60 Passar aqui De 115 Pode comprar aqui Né Se fizer uma Quindle de alta Nos 60 minutos Aí você faz um Trade até 115 Acho que dá Acho que dá Acho que dá não Eu faria Esse trade aqui Tá Tá muito bom Ó E aí Olha aqui ó Fazer uma expansão De fibonacci Aqui Mais ou menos aqui 120 reais O alvo do papel Olha aí Nos 60 minutos Tá B3 Deu alegria Hoje já Até que enfim Continua subindo Aqui pra 17 Se fizer uma quindle de alta Se fizer uma quindle de alta Aqui ó Se fizer uma quindle de alta Vai dar outro trade Tá Com o alvo aqui em 17 Elect Ó Fez um movimento Esse de onda 1 Tá na onda 2 Agora começa A onda 3 Em Elect Tá No gráfico de 60 minutos Deixa eu ver aqui No gráfico de Diário Como é que tá Também É isso que deve acontecer Muitas chances de acontecer isso É Deixa eu ver aqui A minha cache Cache 3 Ah vai Uh Vai embora Tá bonita Olha aqui ó Onda 1 Olha o alvo Lá em cima Alvo lá em 44 Muito boa Olha os rocks Também estão bons Deve continuar subindo aí Sensacional É isso pessoal Muito obrigado aí Boa noite pra vocês Não percam amanhã O meu viés de mercado Também não esqueça De me seguir aí No canal Dá aquela curtida Gente Pô Dá uma moral aí E fazer seus comentários Valeu Um abração Gente Gente Vamos lá.